E aí galerinha do YouTube, tudo bem com vocês? E olha quem está de volta aqui trazendo pra vocês mais um vídeo e dessa vez mais um de Fortnite. Galera, estamos aí com mais um vídeo pra resolver desafio da semana. Sim, hoje lançou o segundo desafio da semana da temporada 4 de Fortnite. E eu, Jojo, vou junto com vocês resolver esses desafios. Então, sem mais delonga, bora pro vídeo! Galerinha, eu estou no modo tumulto aqui e vou mostrar pra vocês aqui como resolver aqui o desafio do baú, né? Então vamos cair aqui, ó. Eita, o cara quer cair comigo. Já levamos um aqui. Já abrimos um baú. E eu acho que... Tá, vamos pro próximo, vamos pro próximo. Ah, os caras já fizeram daqui. Vai ficar bem difícil, hein? Ah, já abriram aqui também. Ah, já abriram aqui também. Tá, tá. Ah, tô indo para todo mundo. Ah, vai ficar bem j vistosa! Ah. Ah! Ah. 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 Eliminei um Já foi Um pro saco Mais um Quem é o próximo? Quem vai ser o próximo? Ah, já eliminaram Iria aqui roubar kill Mas então, como eu falei pra vocês, galera É bem simples, ó Já fizemos aqui o desafio da semana Então, que é o que? Eliminar 3 em autoridade, galera Então, bora pro próximo desafio Galera, então a gente vai cair aqui, ó No cemitério da sentinela Que se localiza no E5 Bora O desafio aqui é o que? Dançar em cima da cabeça da sentinela Então são 3 cabeças que a gente vai ter que cair em cima E dançar A gente vai dançar aqui nessa primeira cabeça aqui, ó Caiu um cara ali Então a gente vai fazer o contrário A gente vai dançar aqui nessa cabeça Ó, vamos dançar aqui na primeira cabeça Só dançar, beleza Contou Tem uma outra cabeça bem aqui Tem uma outra cabeça bem aqui Já vamos aqui Dança aqui também Já contou Vamos pegar aqui Vamos cair aqui, então Em penhasco praiana, galera E fazer a missão que é o que? Quebrar 7 Barquinhos de madeira Então aqui a gente vai quebrar 1 2 2 1 2 2 3 2 2 3 2 2 2 5 6 Terminamos aqui a missãozinha, clã Terminamos aqui a missãozinha, clã A gente vai fazer o desafio, galera Que é Kick em diferentes brinquedos Aqui na região da formiga, né Aqui na casa da formiga Então bora lá Aqui debaixo, aqui Tem uma bola Aqui tem mais uma Mais um aqui E mais um aqui, ó Então beleza Fizemos o desafio Galera, esse próximo desafio é o que? A gente vai pegar uma lanche aqui, ó E vamos passar debaixo de 3 pontes de cores diferentes de aço, tá? Então aqui tem uma Bem perto a gente domínio e fontes E aqui nós temos outro Entre domínio e penhasco Então a gente vai pegar a lancha, galera E vamos passar por debaixo de 3 pontes de cores diferentes com a lancha, tá? Então aqui são os locais que tem, ó É entre domínio e penhasco a gente tem uma ponte Entre domínio e fontes a gente tem outra ponte E entre autoridade e fazenda Ou só fontes e autoridade Temos outra, tá? Então é bem simples de estar fazendo Galera, esse próximo desafio aqui é Vasculhar baús da shield no kinjetos Então a gente vai ter que entrar nesses kinjetos aqui, ó E vai ter um baú da shield São sete baús pra vasculhar, tá, galera? Então já abre aqui, ó E isso é tudo, pppppp pessoal Tchau!